Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no mostrelato e vamos fazer a parte 2 da Copa América né velho, agora que eu vi que teve uma rodada aqui que a gente não jogou né, foi aquela fase, como é que fala, eu esqueci como é que fala, é repescagem né, tipo isso, uma repescagem, e foi Argentina e Uruguai cara, a gente ganhou de 2 a 0 do Uruguai, e o Paraguai ganhou de 3 a 0 do Chile né, a gente não precisou jogar isso daqui porque são 6 equipes, então 2 equipes iam passar sem jogar nada né, então vamos lá então, isso é meio que na sorte né, por isso que a gente não teve de jogar ali as quartas de final, podemos dizer né, as quartas de final, repescagem, não sei, Bom, vamos lá então, eu vou pra Argentina, escala de novo com meio campo, e só vamos cara, Felipe Coutinho, Neymar, Kami, Fernando, Dorti, e só vamos, partida completa pra vocês verem aí, porque se eu for pra final, eu não vou soltar nesse vídeo tá, eu vou soltar no vídeo separado, E vamos lá, Malgana ali, Maradona né, Messi não tá, o Kami, o Kanidia, não, o Kanidia não, é o Kanidia, não é o Kanidia não, tô viajando, nem sei quem é, acho que é o Crespo né, o Kami, olha lá, o jogador clássico é o Crespo, se eu não me engano, Vamos lá, de novo, tudo à frente no, estágio do escorpião, como no primeiro vídeo, vamos lá cara, Argentina, grande clássico das Américas aí, espero que a gente vença, Pra cima deles com tudo que a Argentina marca, muito pesado cara, sério, muito pesado mesmo, olha o Maradona aí, pegou a 10 do Messi, então o Messi quer dizer que ele não está aí então, ok, Muito bem-vindos, eu sou o Pedro Sousa, e ao meu lado tenho o Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, é fantástico estar aqui hoje, está um grande ambiente para um grande jogo. Um confronto entre gigantes, é frequente que jogos entre equipas tão grandes resultem em desilusões, mas há hoje grande entusiasmo e emoção. E agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo. E eu aposto aqui num grande jogo Pedro, porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Este é realmente um estado imponente, um ambiente extraordinário, ninguém fica indiferente. A viés não é que voltou, mano, que isso hein? Samuel ali também. Como vocês sabem, 20 jogadores se aposentaram, né? Esses aí estão voltando à vida. Estão voltando à vida. E só tem jogador ali meio estranho, cara, com 100 face real. Não quer dizer que eles não existem, mas... Eu vou até dar uma olhada agora, como tá olhando com o deles ali. Deixa eu ver. Olha aí, só tem aleróis, ronzal, bustos. Nossa, só jogador. Só o de Maria que tá ali. Desconhecido, velho. E o resto, fi. Só maradona mesmo. E... Supostamente, talvez, né? O Cravo ali também. Olha lá. Só vamos, fi. Hoje, Argentina... Não será mais ninguém. Se não engana a gente. A bola continua com eles aqui. Eu futei banho pra dar a carrinha, né? Chutou. Boa. O bicho vai pegar. Agora eu vou comer, velho. Vamos lá, gente. Isso, violência que eu gosto. Isso. Que eu vou descontar. Isso. Boa, né? Tá bom, eu entendi a intenção. Hoje, a violência vai rolar solta. Parece, Argentina é um jogo bem pegado. Não deixa o Malgane. Não deixa. Ele roubou a 10 do Messi. Também que a 10 sempre foi dele também. Maradona era a 10, né? Felipe Continho. Acho que é. É, 10 ou 7? 10, né? A gente não é da 10. Não. Boa, zagueiro. Tirou. Só vamos agora. Ih, tô sozinho? Toma, bateu uma trava ainda. Pô, eu achei que era os volantes aqui do ali, velho. Boa, mano. Abriu um placar contra a Argentina já. Ótimo resultado, hein? Início. E tá lá. Uh. A zero. Olha a torcida da Argentina comemorando ele também. Entendi não. Nossa, bateu na trave, velho. Tem que ter essa posição aqui não é legítima de gol, não, né? Mas tá lá. O que importa é que foi gol, mano. Um. A zero em cima da Argentina, hein? Vimaria. Ah, foi mal, cara. O passo foi completamente horrível. Neymar. A bola volta a estar com eles. Curtou muito bem o lance. Juan. Filipe Coutinho. Samuel. Ixi. Boa, Filipe Coutinho. A gente tem que tomar cuidado nesses seus passos aí. Dois passos adiantados já. Tem que os caras roubaram a bola. Ganha na área. Bola pra fora. Já vai no meio-campo contrário. Boa, atirei lindo agora. Mas não deu certo. Boa. Ganha muito bem o lance. E a Argentina começou a pressionar, hein, velho. Olha o Samuel, velho. Que isso. Lamela. Hummm. Jogaram os caras agora, velho. Boa jogada, hein. E tá lá. Um a um. Todos os caras. Lamela. Olha que fácil. Passou o Filipe Coutinho fácil ali, velho. E não está nada satisfeito com a falta de empanho da equipa. Azedou, hein. Vamos lá, vamos lá. Segundo tempo vai ter que ser nosso. Oh, até o fim do primeiro mesmo. Vamos ver. Caraca. Três na marcação, velho. Conseguiu aumentar a posse de bola. Pesadão. Vai, 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 vai. Boa, câmera. Conseguiram marcar. Ufa. O que eu falei? Até no final do primeiro mesmo. Ué. Eu fui comemorar ali e voltei. Olha de novo. Tô bugado ali, ó. Vou ficar rodando. Ah, tá. Achei que ia ficar rodando. Mas tá lá, mano. Dois a um. O louco, hein. Nossa. Eu me estiquei tudo pra ele ali. Basicamente, o resto passado antes eu teria tocado pra ele. Tá bom. Que porta que foi gol. Dois a um. Viradinha. Ainda no primeiro tempo, hein. Retomada da liderança. Vamos jogando até agora, mano. Vamos lá então. Segundo tempo, velho. Vamos lá. Vamos manter o mesmo ritmo do primeiro, velho. Pelo amor de Deus. Coloca no lateral. Não, Felipe Coutinho, pra marcar o lamela lá, velho. O lateral sumiu da jogada. Boa. Posição legal, hein. Neymar. Hum, o balão passou pra ele. Pega de novo. Uh. Boa. Boa. 15 minutos na segunda parte. Que isso, Inzaga tá muito esperto. Samuel. Uh. Passei do Zabaleta, é gol. Toma, mano. Mano. E se for o Zabaleta, eu tô viajando. Era o Samuel, até o direito? Caraca, nada a ver. Mas tá lá. 3x1. Sama da Argentina. Boa. Não, é zagueiro mesmo. Eu tô viajando, porque não tinha vestir gente ali, ó. Vou ver pra cima. Acabei achando que era, velho. Que era o direito. Mas tá aí. Assistência do Dort. 3x1. E isso, rapaz. Uma hora depois, o cara tava machucado no maior tempão ali. Viu? Agora que o vídeo deu a falta. De Maria mesmo. 35 anos, velho. Isso é louco. Ih, machucou, hein, de Maria, velho. Machucou de vez mesmo. Olha o Kame. O Kame tem habilidade suficiente pra fazer esse fogo de luz. Podia fazer mais. De cabido. Ah, achei que ia alcançar. Boa jogada do Kame. Ela saiu de Maria agora. Tá frio, mano. Entrou o Messi. Neymar cruzou. Oh, sozinho. Filipe Coutinho. Boa jogada do Kame. Boa jogada do Kame. Que jogada, hein. Essa seleção, mano. Se essa seleção for de 2000... Nossa. Não. Se essa seleção for daqui a... Dois anos, velho. Se essa seleção for daqui a dois anos, velho. Pode notar que a Copa é nossa. Jogou demais, velho. E tá lá. 4x1. Goleada em cima da Argentina, mano. Segura a bola. Não, se essa seleção for daqui a dois anos, velho. Tomara, cara. Tomara. E tem de novo a bola. Oh, isso. Não foi bola. Passou um neto pesado. Só que a gente tá ganhando que vai amolecer, não. É dele. Ah, eu tô ficando muito sozinho ali, cara. Tão... Tão desorientado já a seleção da Argentina. 5%. Neymar. Samuel. Ah. Reconquista a posse de bola. Samuel. A bola no outro extremo em contra. Isso aí vai acabar o jogo agora. Foi um jogaço contra a Argentina. Primeiro tempo a Argentina assustou, né? Achando que... Colocou-a nos pés do adversário. E a gente vai fazer mais. Acabou ficou assim mesmo. Neutralizamos bem. E estamos na final, velho. Contra quem? Paraguai ou... Quem era o outro mesmo? Começa a conversão com o Neymar, velho. Tem de ver. Companheiros de equipe. E o melhor jogador de novo. 7,5. Será que agora eu tô com o seu artilheiro da... Na Copa? Vamos ver, né? Beleza, galera. Vai ser a Colômbia mesmo, né? A nossa finalista. A gente tá jogando essa final dessa Copa América aí, mano. É. Vamos ver o que ficou aí. O que foram os resultados? A Colômbia ganha de 2x1 mesmo. E a disputa do terceiro lugar vai ser entre o Paraguai e a Argentina, beleza? Amém, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até 8 horas. Com a final. A grande final, né? Contra a Colômbia. O que vocês acharam desse jogo aí? Deixem nos comentários. E deixem nos comentários também pra ver... Se vocês vão acertar quem vai ganhar, beleza? Então é isso. É nóis. Até daqui a pouco.